Eu sou membro do CLP desde 2007, nessa altura era o Dr. Cardoso Bernardes, o coordenador. E quando é que surgiu o grupo Mediação Digital e Materialidades da Literatura? Este grupo é um dos grupos novos do Centro de Literatura Portuguesa, surgiu com um novo plano estratégico, que vai de 2015 a 2020, embora já tenha sido criado num momento de transição entre o plano anterior e o novo plano. O grupo surge também como uma consequência do desenvolvimento da investigação no Programa de Doutoramento em Materialidades da Literatura, portanto, no fundo, tem também esse contexto como origem. E qual é o principal objetivo deste grupo e o que é que fazem no seu âmbito? Este grupo é um grupo que dá expressão a uma das prioridades estratégicas do Centro de Literatura Portuguesa, que é o investimento no digital, em especial no tratamento do problema da mediação digital, que no caso do Centro de Literatura Portuguesa significa pensar a mediação da sua investigação, por um lado, e também pensar a publicação digital. A publicação digital? A publicação digital. Sim, a publicação digital. Exato. E os projetos que têm em linha? Eu vi que tinham duas linhas de projetos. Quais é que são? Temos duas linhas de projetos, uma linha que designámos a investigação digital. Neste âmbito, nós estamos a pensar em edições digitais, edições críticas digitais, arquivos digitais, por exemplo, como um projeto que está em curso, que é o arquivo digital do Livro do Desassossego, e que vai estar concluído em princípio em outubro. Na outra linha, que se intitula Literatura, Artes e Média, temos também vários projetos relacionados com as relações entre a literatura e outras artes e outras médias, designadamente projetos no domínio da relação com o cinema, da relação com a gravação sonora, da relação com o livro ilustrado. São alguns dos exemplos dos tópicos que são tratados nesse segundo grupo. O grupo Teoria da Literatura, que é coordenado pelo doutor Carlos Reis, onde se insere o projeto Figuras da Ficção, vão lançar um dicionário eletrónico exatamente das personagens das figuras da ficção. Vai haver algum tipo de articulação entre o seu grupo e o... Sim, justamente. O facto de a componente digital estar no âmbito, digamos assim, deste grupo, não significa que não haja interação com os restantes grupos, não é? De facto, nós temos, por exemplo, planos para editar em formato digital algumas das edições críticas que foram desenvolvidas no âmbito da literatura portuguesa. O próprio dicionário das personagens da ficção integra-se dentro dessa prioridade digital. No fundo, a ideia da mediação digital, como tema de investigação deste grupo, é permitir também projetar aquilo que se faz no CLP em todos os grupos neste domínio. O grupo Mediação Digital e Materialidades da Literatura é um grupo que tem também uma característica importante, que é a articulação com a formação doutorada. Todos os membros do nosso programa de doutoramento integram este grupo de investigação e os seus projetos de doutoramento fazem parte de uma das linhas de investigação do grupo. E eu acho que esta integração dos jovens investigadores é um dos objetivos centrais do grupo.